Isso aí, aqui é o Júlio Galhoto, Júlio Eros também, conhecido por Júlio Eros também, candidato a vereador de Curitiba com o meu amigo Malagulino, também da RBN FM 98,3. Viemos apoiar aqui o Ney Lefrevô, né, e a minha candidatura e os nossos amigos do PSC. Então vamos lá, vamos acompanhar, ver aqui como que vai sair a convenção. Tá bem bonito aqui, né Malagulino? Tá legal? É uma sala muito cheia de gente, PSC e PSD caminhando junto para uma Curitiba melhor. Então vamos lá, vamos lá ver. Vamos pra lá. Vamos lá.